A dupla Giuliani e Enzo Fernandes mudou a Argentina. A dupla começou o torneio no banco e se tornou Tite Alar no jogo contra a Polônia. Alvarez de 22 anos fez 4 gols nos 7 jogos da Copa do Mundo. Enzo de 21 anos fez um gol e deu uma assistência na Copa do Mundo.